A segurança na cidade pode ser vista como um exemplo para outras cidades do Brasil? A segurança na cidade pode, deve e está sendo vista como referência na América do Brasil e particularmente aqui na América do Sul. Assim como foi Duque de Caxias para o Exército Brasileiro, como foi Tiradentes para as Polícias do Brasil, é o nosso Coronel Sarmento o patrono da Polícia Militar do Paraná. Essa comenda que está sendo cedida hoje a civis, que são pessoas importantes para a corporação, é a maior comenda da Polícia Militar do Estado do Paraná. Hoje está sendo homenageado o professor Amaury da Faculdade de Maringá, o senhor Adilson Dacim, o senhor João Noma e ainda o prefeito municipal. São pessoas de grande importância na cidade de Maringá e de grande importância de estar também para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Olha, para mim é uma realização pessoal, já que eu comecei na instituição como soldado, fiz curso de soldado aqui mesmo no 4º Batalhão, e depois consegui passar no vestibular para o curso de oficiais, e são 20 anos de trabalho dedicado exclusivamente à Polícia Militar e à sociedade do Paraná. Então para mim é uma conquista importante, é uma realização profissional, que são 20 anos de serviços que a Polícia Militar reconhece me agraciando com essa medalha. Foi uma surpresa receber, porque é uma comenda e tanto né, não tem palavras. E a família toda estava aqui acompanhando? Sim, vieram me testemunhar aqui, para mim receber essa comenda aqui, esse título, essa medalha tão honrosa que é o de Coronel Sarmento. E aí